Bem-vindos ao canal do Bola Notícias. Vamos à notícia do dia. Maicon, Diego Souza, Corinthians e árbitro denunciados no STJD. Grêmio 01 Corinthians. 28 de agosto de 2021. Maicon, ex-grêmio, Diego Souza, o árbitro Ricardo Marques Ribeiro e o Corinthians serão julgados na próxima quarta, 6 de outubro, pela terceira comissão disciplinar do STJD do futebol. O volante que atuava pelo tricolor gaúcho responderá por ofensa, agressão e desrespeito. O atacante foi denunciado no artigo 258 do CBJD, o árbitro por não ter relatado todos os fatos na súmula e o Corinthians por atraso. A sessão virtual está agendada para iniciar às 10 horas e terá transmissão ao vivo no site do STJD do futebol. Gostou? Clica no curtir, se inscreve no canal e se você gosta desse tipo de assunto assista às playlists que vai aparecer no final do vídeo.